Fala, meu povo! Aê! Vídeozinho de Peaky Blinders! Para quem veio pela manhã desse dia e viu que tinha um vídeo de Peaky Blinders aqui... Ou recebeu notificação e falou, nossa, que legal, um vídeo de Peaky Blinders, vou lá assistir! De repente o vídeo sai do canal, ou você estava assistindo no meio e caiu... Sim! Deu erro, gente! É! Morreu! Aí a gente teve que tirar as pressas do ar! E gravar de novo! O que estamos fazendo nesse momento! Para lhes entregar um conteúdo de altíssima qualidade! Com o Gabo! Tudo bom com vocês? Tudo bom! Quem ama Peaky Blinders levanta a mão! Quero casar com o Thomas Shelby, sim ou não? Sim! Não! Sim! Você vai continuar com essa palhaçada do vídeo anterior? Não é palhaçada! O vídeo não deu certo com essa piada! Não é palhaçada! É amor! Eu vou ter que boicotar o segundo vídeo! É amor! Aquele menino, Cillian Murphy, ele já mora no meu coração! Sabe quando os casais têm listas de pessoas autorizadas? Nós não temos essa lista! Meu amor, você e a voz da Scarlett Johansson tem um caso de amor particular! Mas eu não quero! Para de ser sonso que você tem um caso de amor com ela! Eu tenho com Cillian Murphy, também conhecida como Thomas Shelby! E é isso! Esse homem é perfeito! Essa série é perfeita! E eu vim aqui nesse vídeo só para dizer para vocês assistirem Peaky Blinders! E se você não assistir, só me ouvindo falar assista, eu vou te dar cinco motivos brilhantes para você assistir! Não é não, Cillian Murphy? Fora que no final a gente vai revelar o segredo... Projeto Peaky Blinders! Era segredo! Você percebeu? É porque você já contou o segredo uma vez! A ideia do projeto é um segredo é isso? É! Você já conta para alguém? Ah! Para o apoia-se! Era segredo? Você não compartilha comigo que é segredo! Você falou que era um segredo! É porque eu já tinha gravado o vídeo! Então eu já tinha contado! Aí quando vieram falar no apoia-se, pipipipopopó! Eu falei... Pim! Entendeu? Respondiu! É fazer o quê? Bom, Peaky Blinders, para quem não conhece, é uma série originalmente da BBC de Londres, produzida pela BBC e que tem cinco temporadas disponíveis na Netflix. É, aí você pensa... Nossa, cinco temporadas! Uau, isso vai me custar muito tempo! Nossa, muito tempo! Não! Exatamente o motivo técnico que já começa esse vídeo. Isso. É uma série de... Entre cinquenta e cinquenta e cinquenta e cinco minutos, por aí, um pouquinho menos de uma hora... Pensa, uma temporada. O primeiro episódio tem uma hora da primeira temporada. Depois dá uma quedinha. Você consegue matar quatro temporadas assistindo num dia sem parar. Entendeu? Óbvio que você vai ao banheiro e vai comer também. Vai dar uma paradinha. Mas dá pra matar quatro temporadas um dia sem parar. É muito fácil de ver Peaky Blinders. E aí, obviamente, que você não conseguiria assistir a uma série tão grande de cinco temporadas, mesmo que com apenas seis episódios, se a série não fosse efetivamente boa. Só que a série, ela agarra você e não solta mais a partir do primeiro, segundo... É muito louco. E assim, eu preciso abrir meu coração aqui pra vocês de forma muito honesta. Sim. Eu, raramente, sou cem por cento preenchida por uma série. Isso. Eu lembro de ter sido cem por cento preenchida quando eu era adolescente e vi Friends pela primeira vez. Depois, por Gilmore Girls, porque eu amava, assim, de forma incondicional. Pula. Muitos anos. Eu fui preenchida de verdade por The Way, que foi uma série que mudou minha forma de ver o mundo, mudou minha forma de encarar meu conteúdo, mudou tudo na minha vida. E, cara, isso não acontece todo dia. A gente assiste muita série. E a gente acha que Peaky Blinders vai ser isso. Peaky Blinders é, assim, de longe, de verdade, assim, na fase adulta, ela é de longe, a série que mais combina comigo em tudo. Em formato, em contação de história, no estilo, no gênero, em tudo. Assim, no elenco, no figurino, na fotografia, tudo. Sabe quando é tudo? Tudo. E aí você pensa que vai dar uma estragada. Tipo, normalmente a gente fala sobre isso, né? Que é uma série que tem uma barrigada ali no meio, porque é uma exigência, por exemplo, do canal, da produtora, que faça mais episódios do que a história realmente merece. É perfeita. Cara, é só subida. É só sucesso. A história só vai crescendo. O elenco só melhora, a história só melhora, tudo só melhora. É surreal, assim, o nível de perfeição de Peaky Blinders. Então, nesse momento, sabendo que você tem cinco temporadas, com seis episódios cada uma, e que ela é perfeita sem defeitos, e que deu match perfeito comigo, você já vai aí assistir. Então, quem nos acompanha, sabe? Quem nos acompanha e tá acostumado com esse ritmo de maratonar séries e tal, já pegou. Mas tem mais coisa. Então, pois é. O segundo ponto, que pra mim, assim, foi o momento que a série me laçou de cabo a rabo. Eu estudei muito a série antes de começar a assistir. Porque eu fiz alguns conteúdos, fiz matéria, enfim. Então, eu tava estudando realmente a série antes. A gente começou a se apaixonar antes pela série. É uma série histórica. Ou seja, ela é baseada em acontecimentos... Reais! Reais da história da Inglaterra. Mais precisamente, no início da série, a gente tá em 1919. E é um período muito característico da Inglaterra, porque eles estavam numa fase de transição. Além disso, o mundo estava numa fase de transição. A gente tinha acabado de sair da Primeira Guerra Mundial. Literalmente, a Primeira Guerra Mundial terminou em novembro de 1918. E a série se passa em 1919. Isso. Então, é tipo, virou a esquina. Entendeu? Começa a série. Então, essa galera que tá ali no Speak Blinders, a galera que vocês vão conhecer agora na primeira temporada, é uma galera que acabou de sair da Primeira Guerra Mundial. Sobrevivente da Primeira Guerra Mundial. Tanto os que vieram de participar da guerra e retornaram pra casa, quanto os que ficaram. Porque quando você fica numa cidade em que todos os homens foram pra guerra, essa cidade muda. Ela muda suas características. Ela muda sua forma de ser e estar. E essa foto que tá aqui do nosso lado, é foto real dos personagens. Dos Speak Blinders. Aquele lá do cantão, o coroa de bigode, é o Thomas Shelby, Cris. Então, do cantão de lá. Ah, tá. Gente, o Thomas Shelby. Ele é muito gato na série, mas aqui ele é só um senhorzinho maneiro. Vamos combinar que tem dois Thomas Shelby na minha vida aqui. É, por isso que tu se apaixona. Mas assim, pra quem quer saber quem são os Speak Blinders, pra ver se se interessa pela história e tudo mais. e esse é o ponto histórico que me pega mais, os Speak Blinders, eles, assim, o primeiro registro oficial dessa gangue, que é oficialmente uma gangue, foi em 1890, quando, tipo, algum policial registrou uma queixa de que dois grupos fizeram uma briga na Rua X e aí eles foram lá ver o que que era. Falaram, quem foi que fez isso? Alguém falou, os Speak Blinders. E aí, oita, Speak Blinders. Speak Blinders. Registro, Speak Blinders. Então, 1890, eles são uma gangue criminosa, um grupo criminoso, e eles cometem crime, porque eles são criminosos. É aquele negócio, né? E são pequenos crimes, tá? Furtos, contrabandos, corrida de cavalo, são pequenos crimes. Pensando rapidamente, assim, sobre o momento histórico da Inglaterra, acabou de sair de uma guerra mundial. Sim. Acabou a era vitoriana tem poucas décadas. Poucas décadas ou poucos anos? Poucos anos, né? Poucos décadas, na real. É, mas poucos anos. É os resquícios do fim da era industrial. Sim. Então, tipo, muita fuligem. Muitas fábricas que estão acabando ali. É, pessoas que, enfim, dependem de seus empregos e, enfim, como aparece na própria série, tem essa batalha já de a União Comunista de sei lá da onde, a União Comunista de sei lá que, enfim, já tinha essas guerras sindicais e tudo mais. E pra quem acompanhou Penny Dreadful, e aí fica aqui o meu parênteses da era vitoriana, sabe que era um período de uma Inglaterra muito suja, com muitas doenças. Doenças sexualmente transmissíveis, principalmente, porque existia uma libertinagem nesse período muito grande. Prostituição infantil, prostituição adolescente. Então, era muito triste, assim, esse período realmente lá. E a gente vê ainda na série o resquício disso, né? Exatamente. Então, é bem interessante. E pra quem lembra, por exemplo, quem assistiu a série Roma, quando os centuriões voltavam das guerras que o imperador colocou eles pra lutar, o exército era abandonado na cidade. É. Então, as pessoas começavam a tomar vida normal, e aí a cidade virava um caos, porque eram pessoas traumatizadas que voltaram pra aquela cidade, e aí começavam a virar criminosos porque não tinha emprego pra eles ali, e quem tá na monarquia... Não se importa. Se tranca no seu castelo... Sim. E o povo é que se vire. Vocês que lutem, basicamente. Só que o que eles não contavam é que o povo que se virou ali naquele momento era um povo empreendedor. Exato. Era um povo que lutava pelos seus direitos. Porque, assim, essas pessoas, elas são muito inteligentes. É. O Thomas Shelby, ele meio que herda esse grupo, ele não era o líder originalmente, e ele faz desse grupo um grupo próspero. Então, eles se aproximam muito daquela tradicional máfia italiana, máfia japonesa, máfia russa, porque em algum momento da história dele ali, ele decidiu regularizar determinados serviços feitos pela gangue dele. Então, ele não queria só ser um contrabandista, um ladrãozinho, ele queria ser um homem de negócios dentro da criminalidade. É muito próximo de uma máfia mesmo. É. É muito bom. É muito bom. E tem um parênteses legal sobre as mulheres da série, que ainda entra no segundo tópico da história, porque, de verdade, na vida real, quando esses caras todos foram pra guerra, elas assumiram a liderança dos Peaky Blinders, né? E elas prosperaram o negócio. Sim. Que, tipo, era um negócio bruto e tal, elas eram tão brutas contra os homens. Elas eram mais assassinas que os homens, mais cruéis que os homens. E aí, elas prosperaram o negócio, e aí tava um negócio com grana quando eles chegaram, sabe? Não tinha nada abandonado, tava tudo organizado. E a gente tem até uma referência a esse período, porque a Tia Polly fala isso no primeiro episódio da primeira temporada. Ela menciona que eles foram pra guerra e elas lideraram durante um tempo. E aí, o Thomas Shelby responde, mas a gente voltou. E aí, a gente mulher que lute até hoje, não é mesmo? Então, Brasil. Mas é muito legal, assim, esse registro histórico que a série tem, que é muito comprometido com a realidade da guerra, daquele pós-guerra e tudo mais. Então, é muito bonitinho de ver isso. Mas não é só de fatos históricos que Picky Blinders tem. Não é, fundamentalmente. Tem uma produção empenhada pra mostrar pra gente que vai ser retratado ali uma obra de arte. É. A fotografia da série, o elenco da série, a produção, o roteiro, assim, só progride. Você vai assistindo a série e as coisas só melhoram. Eu até cheguei a comentar com o Panda dois pontos que me chamam muita atenção. O primeiro é que quando você se compromete de fazer uma história de pós-guerra, com personagens traumatizados pela guerra, você se compromete em ter flashback. Isso. Porque não existe um sobrevivente de guerra ou um soldado que participou de guerra que não tenha pesadelos. É. Então, no momento que você se compromete com isso, você tem que saber que vai mandar muito bem. Porque guerra é uma coisa que incomoda quando é mal feita. E eles fazem dignissimamente, com poucos recursos. Dá pra ver que as cenas são super curtinhas, mas muito bem feitas, assim, com uma preocupação histórica muito coerente, sabe? É muito bonito. Cara, eles vão andando pela cidade e aí é fumaça, é poeira. Aí dentro das fábricas vem aquela chuva de faíscas, sabe? De máquinas de metal. E caraca, cara. É muito lindo. E torna tudo um show, assim, visual, estético. E aí eles andam em câmera lenta. E aí, tipo, eles olham pra lado da cidade. E aí o Thomas Shelby pega um cigarro e acende no meio da rua. É lindo demais. Nossa, cara, que bizarro. É muito maneiro. E o segundo ponto é que eu até falei pro Panda, que me chama muita atenção, o cenário da série. A gente sabe que Londres é muito bucólica ainda dentro da história dela mesma, diferente do Brasil, que mudou bastante dos tempos coloniais pra agora. Londres mantém uma estrutura arquitetônica muito fiel ainda, em alguns lugares, obviamente. Mas eles têm lá em Londres um museu ao ar livre do período histórico de Londres. Eles recriaram uma parte da cidade que você pode andar. Em vários períodos da história. É, vários períodos. Cara, que é muito legal. Isso é muito legal. Aí tem canal, tem ponte. Tem ruas com fachadas de prédios e casas. Então eu acho que alguma daquelas ruas ali, principalmente perto do pub, ou aonde tá a casa do Thomas Shelby e tudo mais, eu acho que aquilo ali é esse museu ao ar livre que ele tem e o canal também. Eu acho que o canal também. Porque o canal é bem igual desse museu e eu acho que eles gravam ali, porque é muito perfeito. E aí, cara, olha que locação maravilhosa. Tipo, é isso. Tá pronto, né? E assim, não é uma série gigantesca de eles vão pra vários lugares, aí tem várias ruas. Não, tem uma troca ali. É. Parece que a série toda acontece num bairro. Numa rua, sim, né? E aí, tipo, eles ficam ali. É. E se desenrola tanta história ali no meio. De personagens. Os personagens vão crescendo. Tem segredo de cada personagem. Nossa senhora, é muito incrível. Isso é muito incrível. Esse é o terceiro ponto, então. Sim. Que eu acho que é um argumento muito válido pra quem gosta desse tipo de superprodução. É. De ver uma série bem criada, bem elaborada, atenta aos detalhes. Eu acho que a gente, enfim, tem uma grande falha de quantidade de séries nesse formato. A gente viu Sherlock, assim, as séries britânicas são muito preocupadas com o visual. A gente sabe que são. Tipo, Doctor Who é Sherlock, é essa, é, enfim. Sempre que vem de lá, a gente vê um negócio bonito, visualmente. Cara, você tem ideia de como a gente tá se segurando pra não dar spoiler aqui pra vocês? Porque tem vários detalhes aqui no meio do caminho. A gente vai explicar porquê no final do vídeo também. A gente tá mega se esforçando aqui. Muito. O quarto ponto que eu acho que é muito pessoal meu, porque eu fiz essa lista, ele é muito pessoal, que é o fato... Que é o Thomas Shelby. Não, não é. Não, não é o Thomas Shelby. Já foi o Thomas Shelby primeiro. Ele é tipo a estrelinha dourada da lista. O ponto, assim, que pra mim é muito fora da curva de conteúdos de um modo geral, é que é uma série no estilo máfia. Boa. Eu sou apaixonada por Poderoso Chefão. Botou uma máfia na história, gente, eu já tô ali, ó, primeira da fila pra assistir. Eu amo máfia. Amei o irlandês. Eu amo todos os conteúdos que são relacionados à máfia de alguma forma. É, e a gente tem que lembrar que máfia é diferente pra cada lugar. Sim. Então, a máfia japonesa de um jeito, a máfia italiana de outro jeito, a máfia grega de outro. Tem estilos. E a máfia que vai nascendo ali na Inglaterra... É outra parada. É outra. Exato. E a gente tá acompanhando esse crescimento, sabe? A gente tá acompanhando esse nascimento. Cara, é muito impressionante. Lá na vida real, podemos dizer assim, o pessoal dos Peaky Blinders, eles lideraram as gangues, tinham outras gangues menores, mas eles eram a mais poderosa, a mais rica. Eles lideraram até, mais ou menos, 1930. Então, eles existiram, enquanto Peaky Blinders, no registro histórico da Inglaterra, de 1890 até 1930. Depois, eles foram derrotados, na vida real, pelo grupo que é inimigo deles na primeira temporada. A gente tem um desfecho lá na série, que eu não vou te contar, mas, na vida real, esse grupo, meio que dizima os Peaky Blinders em 1930. E aí, existe uma teoria da conspiração de que eles não sumiram. De que eles são, tipo, os Illuminati da Inglaterra, sabe? De que eles existem. Ah! E eles administram comércios e coisas ricas lá na Inglaterra, só que eles não se expõem mais. Eles aprenderam a agir como uma máfia, de fato. Eles não morreram. Eles morreram enquanto grupo criminoso que comete crimes pra polícia ver. Eles não fazem mais isso. Mas existe essa teoria da conspiração aí de que os Peaky Blinders existem como máfia. Será que vão brincar com essa... Tomara. Nossa, cara! Ai, eu amo! Eu amo! Bom, o quinto motivo e mais importante que fez a gente vir aqui conversar com vocês e que fez a gente ficar uma semana sem passar pra segunda temporada, porque a gente só assistiu a primeira até agora, que ranço, eu quero assistir a segunda logo, é que nós decidimos fazer uma maratoxona diferente com vocês. Ao invés de comentar episódio a episódio, a gente vai comentar todas as cinco temporadas. Eita! Como que a gente vai fazer? É muita coisa, gente. Não, não é. Não é. A gente vai fazer assim. A gente vai terminar a primeira temporada. Já terminamos. Gravar um vídeo sobre a primeira temporada. Vamos guardar aqui com a gente. Não vamos botar pra vocês já assistirem. Não vamos. Aí a gente vai assistir a segunda. Sim. Gravar um vídeo. Assistir a terceira, gravar um vídeo, assim, sucessivamente até aqui. Guarda tudo. Vamos guardar esses cinco vídeos, reviews, de cinco temporadas. E aí a gente vai marcar com vocês daqui a algumas semanas. Um dia. A gente vai avisar com antecedência pra todo mundo se preparar pra data. E a gente vai avisando vocês nos stories o estágio que a gente tá, tá? Tipo, quando a gente terminar de assistir esse vídeo, a gente vai começar a segunda temporada. Gravar esse vídeo. A gente vai começar a segunda temporada. Então, eu sempre vou mostrar nos stories pra vocês. Então, acompanhem no Instagram. O que pode que eu gostar. Aonde que a gente tá. Mas quando a gente marcar com vocês esse dia, a gente vai postar os cinco vídeos de uma só vez. Sim. A gente vai falar, ó, hoje é dia de maratonar. Desculpa. Maratonar Peaky Blinders no nosso canal. E aí a gente vai postar pra vocês os cinco vídeos. E aí depois, uma semana depois que seja, a gente vai marcar uma live de Peaky Blinders com vocês. Pra gente conversar sobre nossa experiência com essa série. E aí a gente vai levar também em consideração que vai estrear a sexta temporada. Muito em breve. Esperamos. E aí a gente tem a oportunidade de assistir junto a sexta temporada com tudo fresco na nossa mente. E fazendo a maratonxinha que a gente gosta de fazer de um vídeo por episódio. Então, vai ser uma experiência muito legal. Eu acho que é uma forma diferente e até menos exigente. Porque cada um vai assistindo o seu ritmo. Cada um vai assistindo o seu tempo. E aí daqui algumas semanas, com o comprometimento de assistir de fato. De participar da maratona. Inclusive, eu criei um grupo lá no Telegram. Para Peaky Blinders. E eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição. Pra vocês já entrarem. Pra gente, enfim, já ir conversando em que ponto estamos. Quem tá em qual temporada. E aí, no dia que for o Peaky Blinders Day do nosso canal. A gente avisa vocês. Tanto nos stories, quanto na comunidade. E nos plantões nerds da vida aí. Que a gente fica fazendo sempre. Perfeito. Conseguimos. Conseguimos. Não demos spoiler nenhum. Gente, obrigada de verdade a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Comenta se você já é fã de Peaky Blinders. Se você gostou que a gente começou a assistir essa série. Essa é uma série que recomendam pra gente há muito tempo. E por conta, enfim, de toda a rotina de estreias de cinema. Estreias de série. Muitos eventos e tudo mais. A gente não conseguia se comprometer com uma série. Que teoricamente parecia muito longa pra gente. Por ter cinco temporadas. E aí, as pessoas que assistem há muito tempo e sempre falavam pra gente assistir também. Desistiram. Mas o dia... Sempre chega. Quando eu digo que a nossa lista é real, gente. É porque ela é real. Chegou. Acreditem na minha lista. Ela existe e ela tá aqui pra servir vocês. Deixa aí um comentário se você já assiste o Peaky Blinders. Se você gosta dessa série maravilhosa. E se você ama Thomas Shelby. E passa pano pro assassino Thomas Shelby. Como passa para a vilanel em que Lynn Eve. E comenta aqui embaixo. Eu tava apelando. Somos todos passadores de panos de assassinos em sequência. É isso que somos. Sim. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma